Beleza pura! Povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Seria tão bom para mim se você virasse membro do canal. Bom, esse vídeo aqui está para lá de especial. Álvaro Pacheco, se o jogo contra o Flamengo fosse hoje, ele não poderia ficar no banco de reservas. O Vasco acerta a contratação de três atletas. Pedro Martins, diretor de futebol, vai falar nesse vídeo aqui. O Pedrinho ainda não foi no CT Moacir Barbosa. A Leila Pereira vai falar nesse vídeo aqui e explicar por que a Crefisa não vai colocar dinheiro no Vasco. tudo isso e muito mais após a vinheta. Vinheta rodada, o tempo que você teve para se inscrever no canal e deixar agora o seu like. Bom, já já nós vamos ouvir Pedro Martins e a Leila Pereira. Mas antes, quero dizer que o Vasco acertou a contratação de três atletas. Jogadores da base. A Baramas, eles vão permanecer no clube. Não, eles assinaram o contrato. Porque eles poderiam deixar o Vasco. Assim como o clube já perdeu vários jogadores, jovens, esses três vão permanecer. Eles assinaram o contrato até abril de 2027. o goleiro Vitor Alemão, o lateral esquerdo Alex e o zagueiro Renan. Este já serviam à seleção brasileira, sendo inclusive capitão em um torneio que o Brasil venceu no final do ano passado no Paraguai. Os três atletas, portanto, estão integrados ao time profissional. Goleiro Vitor Alemão, o lateral esquerdo Alex e o zagueiro Renan. Antes da Leila Pereira, vamos ouvir o Pedro Martins, diretor de futebol do Vasco, falando sobre vários temas importantes. O primeiro, Álvaro Pacheco, ainda não está regularizado junto à CBF. A gente está terminando os trâmites aí com a CBF, mas estamos contentes com o fato do Álvaro vir participar do projeto. Os primeiros dias têm sido muito positivos. É um cara com muita energia, muita liderança e eu acredito que ele vai colocar o Vasco em outro patamar. Você está participando da negociação do Coutinho? Eu acredito que todas as negociações vale a pena a gente falar um pouco mais para frente. O clube está preparando um planejamento para a próxima janela. Acho que um pouquinho mais para frente a gente vai poder falar e entrar nos detalhes de cada nome. Eu vou te dar uma boa notícia. O potencial construtivo do Vasco caminhou na Câmara. As 17 comissões são favoráveis. agora tem que fazer mais duas audiências públicas e depois ser apreciado no plenário. Acho que olhando para o futuro do Vasco tem várias decisões boas que estão vindo e essa é uma muito importante. Pedro, como manter o futebol afastado dessa disputa societária que tem hoje no Vasco? Acho que está todo mundo trabalhando para o bem do Vasco. Eu cheguei dentro do clube olhando o futuro do clube, pensando no projeto que a gente pode construir para o Vasco e acredito que o primeiro passo é blindar o CT, é fazer com que todos os atletas estejam engajados na temporada, nos próximos adversários e eu tenho certeza que isso já está acontecendo não só através da chegada do Álvaro, mas pelo perfil de jogador que a gente tem dentro do CT. Uma dúvida, quem se delegou para a reunião hoje foi o pessoal da 777, foi o pessoal do clube associativo? Como é que está essa dinâmica? Foi o Lúcio. O Lúcio pediu para eu estar aqui. Ele está como representante aqui ainda na CBF. Está sendo representado aqui. O Lúcio me ligou e pediu para eu estar hoje na reunião. Como está sendo a relação Pedrinho e vocês da SAF? O Pedrinho hoje ele já tem feito alguns contatos com a SAF, tanto comigo quanto com o Lúcio. Pensando no futuro da instituição, independente de batalhas jurídicas, ele está olhando para o bem do Vasco e tem questionado e perguntado sobre o planejamento e a gente tem que passar todas as informações necessárias para ele. Ele já foi ao CT? Não, não foi não. Tem convite para ir? Vai? Ele já falou que é algo extremamente natural, que não pesa, mas o que você acha disso? Eu vou deixar isso na mão dele, na mão do Lúcio, das lideranças aí para definir o melhor momento. Planejamento financeiro, a torcida fica tranquila sobre esse momento de contas? O clube está num momento difícil nessa briga judicial e tudo. Não dá para manter o salário em dia e tudo? Eu creio que o Vasco já tinha um planejamento em prática, ele vem sendo executado, e qualquer mudança de rota, ele vai ser feito em conjunto com a CRVG e com todos os que estão envolvidos nessas decisões. Deixa eu pincelar pontos importantes aqui. Por que o Álvaro Pacheco ainda não está regularizado? Há um processo, eu já vinha falando isso antes da chegada dele, há um processo de burocracia. Ele precisa estar com a sua documentação, com o seu visto de trabalho, trata-se de um estrangeiro trabalhando no Brasil, ele precisa, portanto, ter um CPF regularizado no Ministério do Trabalho. Com tudo isso, aí ele vai até a CBF e mostra os documentos que ele tem habilitados a trabalhar como técnico de futebol. Então, é um processo burocrático. O Vasco está agilizando, mas se a partida contra o Flamengo fosse hoje, ele não ficaria no banco de reservas. Hoje é terça-feira, eu acredito que há um tempo hábil, tranquilo, para que ele possa já estar trabalhando no Maracanã. O Pedrinho ainda não foi no CT, Moacir Barbosa. Eu acho que ele precisa ir. Eu acho importante a presença do presidente do clube e agora, por força de eliminar, ele tem o controle da SAF. Eu acho importante que ele vá, sim, ao CT. Dar uma olhada lá, passear, conversar com o jogador. Enfim, ele é o presidente do clube de regatas Vasco da Gama. Acho importante a ida dele lá. O Vasco está usando a estratégia do silêncio para futuras contratações e principalmente em relação ao Pedrinho. Por quê? Para não melindrar o Aston Villa, é preciso que o torcedor entenda. O Coutinho é jogador do Aston Villa. Hoje, ele pertence ao Aston Villa. O torcedor do Vasco pode falar o que quiser, pode fazer a festa que quiser. jornalistas também. Todo mundo. Ele, Coutinho, não. Porque ele é atleta de um clube inglês. E o Vasco, por estratégia, muito menos. O Vasco só pode falar sobre o Coutinho quando ele estiver no clube. Pode até falar sobre uma possível negociação que esteja fazendo. Mas aí, estrategicamente, não é legal. Há que se ter muito cuidado na questão do Coutinho. Qual é o papel do Coutinho? Qual é o papel do Vasco? E qual é o papel do torcedor? Ok? Leila Pereira, pela primeira vez, falou sobre Vasco da Gama e o possível interesse dela, da Crefisa, do marido, de colocar grana no clube. Eu queria falar nos últimos dias, você falou sobre uma possível negociação da Crefisa com o Vasco para uma parceria. Eu não falei isso. Não, a senhora não. Não, você não. Até hoje não se pronunciou. Pelo contrário, você disse que não teria. Não. Mas o seu marido chegou a negociar, participou? Não, não. Como todos vocês sabem, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro, nós teremos eleição. eu sou candidata à reeleição do Palmeiras e eu como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, ele não poderia, hipótese nenhuma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras. Mas o papel de patrocinador seria o caso? Também não. Também não. Também não. Sabe? Também não. Não, não. Não, eu só falo do Palmeiras, eu, meu marido também, sabe, mas não o Vasco. Como eu sou, minhas empresas são grandes patrocinadores do futebol brasileiro, não é? De tempos em tempos procuram a gente, não o Vasco, tá? Outros clubes, para patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. Também não é novidade. Para quem me acompanha aqui ou na hora do Vasco, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir do meio-dia, no meu canal do YouTube, ao vivo. Já falei em várias oportunidades. Várias oportunidades. Não há interesse da Crefisa em colocar dinheiro no Vasco. Leila Pereira, eu conversei com ela na Seleção Brasileira, por isso a foto na minha thumb. E ela lá já tinha dito que ela já falou em algumas oportunidades também. Ela nunca foi Vasco. Ela nunca foi torcedora do Vasco. Ela nunca gostou de futebol. Embora tenha nascido no estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, ela frequenta a cidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Budos, a família dela é de lá. Ela está sempre indo para lá. Os irmãos dela são vascaínos. Ela nunca gostou de futebol. Isso ela falou para mim. Ela falou em Londres. Aliás, em Madrid, após a entrevista coletiva do Vinícius Júnior, aquela que ele chorou antes do jogo contra a Espanha. Naquele dia eu conversei com ela. Tem até um vídeo meu no canal do YouTube falando sobre esse papo com a Leila. E ela disse, ela passou a gostar de futebol por conta do marido, esse sim palmeirense. Ali que ela começou a gostar de futebol e aí começou a gostar do Palmeiras. E segundo ela, hoje ela talvez seja mais Palmeiras do que o próprio marido. Então ela nunca na infância gostou de futebol e por consequência ela nunca foi Vasco. Mas os irmãos dela, sim, são vascaínos. Bom, de segunda a sexta, a hora do Vasco é a partir do meio-dia. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Volto a frisar aqui. Seria tão bom se você virasse membro do meu canal e ia me dar uma força gigantesca. Forte abraço!